O que é o scout? Ai! Tchau, Nacho! O que? Ele ainda não pegou ele. Vamos na boca! Ele chegou na boca! Tem um demônio vindo ali. O demônio vai pegar! Fire! 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 Vou ficar aqui agora, de boa. Ah, tem um... Engie, né? Matei. O que acontece com as pessoas? Ah, que legal, mano! Caralho! Muito bom! Eu pretendo comprar esse Charmers chapéu com aquele efeito de choquinho amarelo. Vai ficar um combo maneiro. Ele está morto! Ok! Onde está esse Spy? Peguei! Peguei! Ok! O que? O que? É um Heavy? Putz! Não, é que como eu tomei tanto dano, acho que aquele Sniper viadinho me acertou com arco e flecha. Oh, cara! Oh, cara! Tem um cara indo para a Intel. Outro? É... É aquele Demônio, não é? É o Demônio. Só que ele saiu de lá correndo. É... É, ele correu. Coloque a porta! Ouvi barulho de centro em algum lugar. Isso é bem... Disgusting. E o feio? O que? Mano! Não vira para cima não Heavy. Não veja eu, pelo amor de Deus. Isso! Você quebrou tudo lá embaixo? É... É lá em cima. Isso. Splash, splash, splash! Só que ainda tem um Engineer ali. Teleporta! Isso! Dá Taunt mesmo! Seu merdinha! Seu merdinha! Seu merdinha! Eu fiz o cara mudar de classe! Você pegou? Peguei! Eu fiz o cara mudar de classe! Rua, nigga! Rua! Uou! Uou! The hell, dude! How the fuck? O que aconteceu ali? Eu não sei! Eu só vi o what? Eu não sei! Defende aí, rapidão! Eu vou! O cara foi direto na serra, mano! Quando eu faço negócio da hora eu nunca to gravando! Isso é triste, mano! Não! Oh my God! Pairo raivoso! Oh! Ok! Vamos ver o que eles estão fazendo ali! Eles estão assim? Fazendo o Sentry de novo! Deixa eu ver! Ah! Tô vendo aqui, ó! Ah! Velho! Quebrei o Sentry! Quebrei o Sentry! Heaplemon! Ah! Ele tá fazendo outra... Entendido em cima! Eles estão colocando de novo o Sentry! Quebrei! Eu não estou colocando de novo! Cheguei! Tem de novo! Tem de novo! Vem! Ah! 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 Eu vou botar o Wrangler uma hora Que os tiros todos não me pegam Ele correu pra dentro da base Ok, vou quebrar seu teleporte então Turbine, por favor, não Deus, não, por favor, não Isso, coloca o centro em algum lugar Ele tem uma level 100 e level 3, viu? Normalmente ajudaria se eu estou levando na Intel Duras Esse é o Scout Ah, já vi onde é que está Ali em cima Ali em cima onde é Ele colocou no teto da base deles Aquele lugar que ele estava colocando de jeito escroto, só que do lado da base deles Ah, entendi Show yourself bastard Na base deles? Ah, estou vendo Quebrei E ai? Ah, se ele não refletisse aquilo Isso seria tão legal Ah, ok Ele matou o tio Nath Oh boy O que? O que? Como assim mano? O que? Ele vai voltar Ah, ok A minha impressão estou com um lag Eu estou com um lag Estou com um sindyping O que está acontecendo? help help pro scouts be like jpn and shit isso aparece quando você tá com low life novo, ah tá, é, tá aí no meio no meio? é, sempre ele tá no meio ah tá, já entendi o que você quer dizer isso aqui não é do mesmo cara não importa, eu vou quebrar essa porra isso daqui é um spy ou não, mano? que susto quebrou vai dar a volta ele pro outro lado essa porra desse sniper eles tem um monte de scout um monte de scout rosinha eu não sei quantos centers tem ali na base deles cadê a sencice? cadê o bagaço? é, tá ali no meio cadê o Tio Nacho, mano? o que é o Gui? é uma demo atrás eu vi o Tio Nacho sumiu, velho olha lá, o Aids Egypt errou não era pra continuar sapando ele podia ter continuado sapando e pronto sim você pegou? peguei eu fiz o cara mudar de classe run, nigga, run o que aconteceu ali? eu não sei eu não sei defende aí rapidão eu vou